E aí, pessoal? Aqui é o Metal Bear. Bem-vindos de volta ao nosso Civilization VI, galera! Vamos explorar, vamos descobrir. Bora ver o que tem, né? Ainda de novo, muita coisa pra aprender sobre esse jogo. Por exemplo, eu acabei de descobrir no último episódio que existe uma coisa chamada entreposto comercial. E ele serve pra estender a rota máxima de uma caravana. Bem bacana. Vamos... Tem mais alguma coisa pra gente fazer? Eu acho que não. Então... Bom, vamos passar aqui o turno. O meu scout tá indo pra cá. Na verdade, eu quero que ele vá pra cá. Na verdade, eu não quero que ele vá pra lugar nenhum, porque não tem como passar pra outro continente. A não ser que aqui tenha alguma conexão. Ah, então você quer roubar o acampamento bárbaro que eu vou destruir. É isso. Urbanistas descobriram as bases de geometria. O conhecimento de matemática avançou consideravelmente. Ok, descobrimos engenharia. Provavelmente isso fez com que a gente tivesse um boost de matemática. Não, construa três distritos especializados. Significa que a gente terminou... Ahá! Nós terminamos o nosso distrito, galera. E olha aqui, ó. Esse aqui é o distrito do carnaval. Tá vendo? Carnaval de rua. Então tá aqui a... Tá vendo? Eles tão passando pro lado aqui, ó. Muito legal isso aqui. Tudo bem que o... Eu lembro de ter visto no... Talvez a gente tenha que construir... O próprio carnaval... Tipo... Sei lá, o sambódromo, alguma coisa assim. Deve tá lá em... Cívica, filtro... Não, filtro tem que buscar. Sambódromo tem? Não. Carnaval. Cadê? Zoológico, estádio e arena. Então, carnaval de rua... Porque eu lembro de ter visto uns carinhas mais... Mais detalhados. Eu não sei se dá pra dar zoom. Não sei se é opção... Alguma opção de jogo que eu desconfigurei e tal. Mas eu lembro de ter visto, assim, no... Nos filmezinhos que eles lançaram antes. Um pouco mais de detalhes. Bom, construa três minas. Aprendizagem a gente... Ah, é porque eu não tenho o desono industrial ainda. Por isso. Três de sítio especializado. A gente pode construir petra. Mas a gente... Na verdade, petra... Além disso, mais um de movimento para todas as unidades navais. Legal. Isso aqui é uma coisa que deveria estar mostrando sempre. Tá vendo? Esse mais um de movimento para todas as unidades navais. É uma modificação que a gente tem que ficar parando, assim, pra ver. Por exemplo, construção de navios. Permite que todas as unidades se embarquem. Na verdade, eu acho que eu prefiro aquela ali do que isso aqui. Mais um de produção para melhoria de mina. Cavaleiro nobre. Enfim. Bom, mais produção. Você, Salvador, terminou ali o carnaval de rua. Ah, tá aqui. O projeto do carnaval. Mais um de serviço e grande personalidade para grande engenheiro, grande mercador, grande escritor, grande artista e grande músico. Mais um de serviço para essa cidade enquanto estiver sendo trabalhado. Legal. Isso aqui, esses carnavais, esses projetos são diferentes dos projetos. Os projetos do Civilization 5. Você não trabalha e 25% da sua produção vai para alguma coisa. Não. Você tem um número de produção que você tem que construir ou fazer ou investir para que aquilo se transforme em algo sólido. Nesse caso aqui, pontos de grande mercador, engenheiro, tarará, tarará. Além de um de serviço para a cidade. Eu estou com construção de unidades militares, certo? Só que essa cidade aqui precisa de um celeiro mais do que tudo. Então, eu vou construir um celeiro aqui. E eu também vou pegar a minha... Meu comerciante. Eu gostaria de ir para Fortaleza passando pelo Rio de Janeiro, mas meio difícil. É, e outra. Ir para Fortaleza dá só mais um de comida para essa cidade. Também que essa cidade aqui não precisa de comida, né? A gente poderia mandar ela para outra... Mandar essa rota de comércio para outro lugar. Por exemplo, mandar para Mumbai ou para Arechum. Para fazer uma rota até lá. Mais 3 de ouro e mais 2 de fé. 3 de ouro não é ruim. Mais 3 de ouro, 1 de produção e 2 de fé. Cártago, mais 1 de produção e 3 de ouro. Cártago? Onde fica Cártago? Uau! Essa é uma rota longa. Vai passar por Fortaleza. Pelo menos. Vamos para Cártago. 1 de produção, 3 de ouro eu acho que vale a pena. Cártago está o quê? Recrute um grande mercador. Tem alguma que está, tipo... Nossa, cadê a cidade de estado desse mapa? Zanzibar. Treino, unidade de cavaleiro. Talvez tenha alguma unidade ali. Você. Vai para cá. Dárpice de ordem. Você vem para cá. Tá, você vai para Cártago mesmo. Mais 1 produção e mais 3 de ouro. Porque eu não quero gastar ela com comida, né? Comida é meio que desperdício para essa cidade específica. Não tem nada para cá. Eu acho que eu vou colocar aquela galé ali como para auto-explorar para ver se ela acha algo sem eu ter que ficar clicando todo o turno. Você pode descer. Tá, quando o meu arqueiro chegar aqui, daqui uns 40 turnos, a gente vai começar a bater nesse lanceiro. Vou colocar o arqueiro aqui. Vou atacar, atacar, atacar. Quando ele ficar fraco, eu ataco com minha carruagem pesada. Ó, a gente tem um emissário. Tem dois emissários, na verdade, disponíveis. O que é muito legal. Vem para cá. E... Pulo o turno. Você pode vir para cá. Peixe novamente. Até agora eu não achei baleia. E você, na verdade... Vem para cá, porque se eu já vejo que não tem muita coisa... É, eu acho que não tem não. Você vai... Vou colocar em auto-explore. Eu acho que ele não passa por aqui. Eu acho. Bom, eu posso enviar emissários, certo? Então vamos dar uma olhada aqui se tem alguma dessas cidades. Olha, Suzerano é Roma com quatro de... Não, quatro. Isso aqui é... O que é esse quatro aqui? Estou como? Quem é? É, eu preciso de quatro. Entendi. Então é isso que esse número aqui indica. Eu preciso de quatro para ser o Suzerano dessa cidade. O bônus do Suzerano disso aqui... Descrito de acampamento concede mais um de capacidade de rota comercial cada. Uau, isso é bom. Dois de produção de cada descanso de departamento, né? Eu poderia investir em três aqui numa dessas. Quatro de ouro em cada descanso de centro comercial. Dois de ciência em cada descanso de campos. Zanzibar eu acho que é a melhor, né? Qual que é a quest de Zanzibar? Onde eu vejo a quest assim de maneira rápida? Missões. Treino, imunidade militar, cavaleiro. Onde é que é o cavaleiro? É esse? Cavaleiro nobre. Ou será que é esse aqui? Cavaleiro? Ah, dá para eu fazer um cavaleiro. Na real não dá porque eu não tenho dois cavales. Eu preciso de um distrito... Um acampamento. Que eu vou fazer acho que em Fortaleza. Ou mesmo no Rio de Janeiro mais ou menos aqui. Vamos ver. Zanzibar, qual que é o bônus? É Zanzibar? É, que eu estava olhando. Além de Zanzibar... Estou como eu não estou muito afim. É ciência sim, mas é... Cártago mais ou menos. Eu vou é guardar esses emissários aí. Falando em guardar emissário... Mentira, não tem nada a ver com guardar emissário. Quero ver vitória científica 29.3, 27.6. É, eu estou aumentando minha ciência. Porque eu estava atrasado. Porque eu não tinha... Fica aqui. Eu não tinha campus. E aí isso... Era meio chato, né? Eu quero muito conhecer outra civilização. Maravilha Oráculo foi construída. Interessante. Até agora eu acho que eu não fiz nenhuma maravilha, né? Pois é, você vai explorar automaticamente. Legal. E a gente pode finalmente criar a nossa religião. Você vai fortificar quem precisa de mais habitação. Fortaleza? Ai, ai, ai. Ah, eu posso sim navegar por aqui. Ah, legal. Ok, você... Sério que você fez isso, meu amigo? Vem pra cá, que daqui você pode atacar ele se ele ficar no mesmo lugar. Tá, maravilha concluída. Preciso de mais habitação. Beleza. Finalmente a gente pode pegar nosso grande profeta, Ireneu. Da era medieval. Ele vai fundar a nossa religião. Bora recrutar ele. Com certeza. Não vale. Não tem motivo nenhum pra gente não recrutar um grande profeta, eu acho. A gente, pra fundar uma religião, a gente tem que vir numa... No distrito comercial. O distrito sagrado. E fundar a religião. Beleza. Então a gente pode escolher a nossa religião. A gente tem que escolher um nome. Que vai ser, como sempre, né? O pessoal do canal já sabe. Sem zoeiras. O ícone vai ser... Não, calma. Eu quero modificar o nome. Ué. Não, calma. Cancela. Clica. Judaísmo. Não. Mano, por que eu não posso mudar a religião? Religião personalizada. Ah, fala sério. Se eu quiser esse ícone, eu só posso fundar o judaísmo. Só pode ser judaísmo? Não tem nenhum urso aqui? Sem zoeiras. Já que... Da onde eu tirei o meu nome, pra quem não sabe, é de um livro. Chama A Torre Negra. O urso, ele é um guardião da torre. O guardião... É... Todo guardião são... Eles vêm em pares. Vamos colocar assim. O par do urso é a tartaruga. A maturim. Por isso, então... A partir de hoje, vai ser meu ícone padrão de religião no CV6. Beleza. Bom, a gente tem quatro crenças pra escolher. Porque, né, todas as boas já foram removidas. Santuários e templos conseguem mais um de habitação cada. Isso é muito legal. Relíquias conseguem o triplo de fé e turismo. É... Mais um por cento de produção. Tá, vou pegar mais um de habitação cada. E vamos ver o que dá pra gente fazer isso aqui. Gurdwaras, mais três de fé, dois de alimento. Watts, mais três de fé, dois de ciência. Peregrinação, mais um de ouro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma lida em todas elas e vou decidir uma. Vou pausar aqui pro vídeo não ficar muito longo. Não, na verdade não, porque vocês provavelmente estão descobrindo o jogo, como eu. E querem ver algumas dessas religiões aqui, alguns bônus, né. Catedral, mais três de fé, um espaço. Uma escrita, só mais três de fé e missionários e apóstolos, mais um de expansão. Interessante. Primazia papal. Cada de sete campos ou centro comercial dá mais um de ciência e um de ouro, respectivamente. Mais um de cultura, missionários e apóstolos. Undade de combate, quem é mais dez de foros de combate perto de cidades estrangeiras que sigam essa religião, né. Undades religiosas que ignoram o custo de movimento de terrenos características. Pressão da disseminação religiosa de cidade adjacente é 25% mais forte. Pressão da sua religião nunca diminui devido a perdas em combate teológico. Isso aqui é interessante. Eu acho que vai rolar uns combates teológicos aí pra frente. Eu tô tentado pelo Gurdwara. Ou Dízimo. Vamos pegar Dízimo. Mais um de ouro pra cada quatro devotos dessa religião. Ok. Selecionar a religião, selecionar a crença. Fundar essa religião. Aê! Nosso progresso de teologia avançou consideravelmente. Nós só temos uma cidade seguindo aí os sem zoeiras que é o Rio de Janeiro. Depois, eventualmente, a gente vai espalhar. Pra gente poder espalhar, a gente pode comprar missionários. Eu tenho um pouquinho de fé. E é o que eu vou fazer. Dá pra gente comprar dois... Duas unidades. Não, não dá. Eu achei que dava, mas não dá. Isso aqui é o layout religioso. É a lente religiosa. Que a gente pode acessar clicando aqui, por exemplo. Vai dar exatamente a mesma view. Que mostra qual a religião principal de uma cidade. Então, o rosinha aqui é do catolicismo. Esse verde aqui é da senzoeira. Esse aqui é da... Na verdade, esse aqui é tipo um amarelo. Uma cor sem cor. Então, cada religião aqui tem uma cor específica. E esse círculo aqui mostra quanto daquela cidade está convertida. Então, por exemplo. Essa aqui, três pro catolicismo. Um pro hinduísmo. Essa aqui, quatro, um. E aí, deve ter... Deve ter não. Tem algumas pessoas. Duas pessoas que não estão em nenhuma religião. Então, essas lentes aqui ajudam bastante a gente. Quando a gente quer decidir esse tipo de coisa. Que bom que a gente está fazendo estrada. A gente vai acabar tendo uma estrada até Cártago. Que é bem distante. Eu estou afim de conhecer uma outra cidade-estrada ali. Isso aqui vai ser complicado para o meu cavalinho. Porque... Ah não. Mas está de boa ali. Ele vai fortificar. Você pode atacar aqui. E... Você vai simplesmente fortificar aqui. A gente tem uma promoção. Poderia pegar ela agora. Eu acho que vale a pena. Dez de força de combate contra defensor fortificado. Ou sete forças de combate quando defendendo contra ataques à distância. Vou pegar contra defensor fortificado. Eu posso escolher qualquer uma das duas depois. Beleza. E a gente termina de curar ali. O que é isso? Rota comercial. Opa. Capacidade comercial aumentada. Bora construir. Um monte de grande cientista. Eu acho que... Ah, inclusive... A gente pode trocar agora a política nesse turno? Olha... Ah não. Pode porque... Como eu fiz um grande profeta. Eu tenho... Esse slot aqui sumiu. Então eu posso trocar todas. Eu quero um grande cientista por turno. Apesar de que eu não sei o que o grande escritor faz. Bora ver. E outra coisa. Cada grande pessoa faz uma coisa específica. Não é o tipo dela que determina o que ela faz. Mas sim a pessoa. Então, por exemplo. O nosso grande general, a Bouldicam. Ela faz uma coisa específica. Ela dá mais cinco de força de combate. Mais um de movimento. Para unidades terrestres. Das eras clássicas e medieval. Dentro de dois painéis. O que é bem legal. E também converte em dados bárbaros adjacentes para o seu controle. Que é a unidade... Que é o bônus de uma vez só dela. O grande almirante também faz algo específico e tal. Só que se a gente tivesse outro grande general. Ele faria uma coisa diferente. Se a gente tivesse, por exemplo. Um grande cientista aqui. Eldegarda de Biggen. Ela ganha cem de fé. E o bônus adjacência de fé desse distrito local sagrado. Também concede ciência. Uau. Eu quero isso. Nossa, velho. Olha isso. 96 de 120. A gente vai gerar um de grande cientista por turno. No máximo três. Eu queria muito essa pessoa aqui. É 1260 de fé para comprar ela. Isso está muito distante. O ouro também está muito distante. Poderia comprar ela. Seria muito legal. Principalmente brincando com o Brasil. Mas o que o próximo grande escritor faz? Bebendo sozinho com luar. Uma grande obra de escrita. E nas montanhas em um dia de verão. Também uma grande obra de escrita. Isso gera turismo. Não. Eu não quero fechar o menu, não. Dois pontos de grande cientista por turno. A gente pode tentar uma vitória turística, né? Bora tentar. Grande escritor por turno. Isso aqui eu estou de boa. Isso aqui mais um de habitação. Estou de boa. Mais 50% de produção. Beleza. Confirmar políticas. É o que eu quero. Rio de Janeiro. Carnaval de rua eu poderia construir. Aqueduto eu posso construir. Apesar de que falta um pouquinho, né? Eu posso atrasar o aqueduto para depois. Vamos pegar unidades de combate. Uma torre de cerco. Eu vou avançar para cima do... Provavelmente Mumbai aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Mas eu vou precisar de uma unidade de cerco. E aí depois a gente faz unidades de combate. Esse comercial aqui a gente pode excluir. E aqui definitivamente eu vou querer o zona industrial. Eu também preciso fazer uma fazenda. Aqui. Fazenda. Beleza. E a nossa capacidade de rota comercial aumentou, né? Eu posso... Ah, uma coisa boa. Eu posso investir em fé para poder comprar grandes pessoas. Rio de Janeiro, na verdade, em vez de fazer isso aí, faz um comerciante. E você pode começar a espalhar a nossa religião. Eu vou espalhar para a Fortaleza primeiro. E aí depois você vai para Curitiba. E aí aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente pode comprar outro missionário. Porque lembra, cada quatro de população a gente ganha mais um de ouro. E isso é bom a gente começar a pegar, né? Bora automatizar essas... Não, meu Deus. Para onde você vai? Sério isso? Não vai... Vai parar de automatizar. E eu vou mandar você manualmente explorar. Porque está difícil. Muito legal também o gelo, tá? A arte do gelo está bem mais bonita que o Civilization V. A arte no geral, né? Está bem mais bonita. E as pessoas... Ah, está muito cartoon. Cara, olha isso, velho. Está colorido. Está vibrante. Você dá uma olhada nas coisas. Está bonito, sabe? Está um layout. Um negócio... Bem desenhado. Vamos colocar assim, sabe? Um negócio artisticamente bonito. Esse aqui é um bárbaro? Um cavalo bárbaro? Eu não consigo imaginar qualquer condição que causaria um navio para o fundador. O navio moderno foi além disso. Hehe, Capitão Smith do Titanic. Está aí, né? O cara ninja. Vamos fugir para cá, porque esse carinha aí vai dar muito trabalho para a gente. Você. Um passo para cá. Você tem duas disseminação. Duas disseminações religiosas. Bora disseminar nossa religião. Duzentos de cem zoeiras. Legal. Essa cidade ainda tem só dois de população nossa. A gente vai ter que disseminar novamente para que fique com quatro. Provavelmente vai converter uma das outras pessoas, né? Ok, pesquisa. O que eu quero? Eu terminei... Ah, matemática é uma boa. Mas não, eu quero navegação celestial, eventualmente. Não, bora aprendizagem. É o que eu preciso. Você vai atacar aqui. Olha, conseguiu matar? Sério? Ó, louco, mano. O cara ninja. Vem para Salvador. Quer dizer, você vem para cá e você vem para Salvador. E você pode ir lá para Salvador também para disseminar a sua religião. Ok, você pode vir para lá. E próximo turno. Eita, um acampamento bárbaro nasceu em um lugar onde a gente já explorou. Como é que não notifica a gente de onde é? Ah, a gente descobriu um acampamento bárbaro. Foi bem aqui. Ô, louco, mano. Os caras... Eita! Sério isso? Perdemos um batedor. Sacanagem. Bom, vamos espalhar de novo. Ver o que acontece aqui. Ela perdeu a religião majoritária. Por que você não está mostrando o círculo? Três do sem zoeira, três do catolicismo. Ok. Podia mostrar também o... A força, né? De cada uma dessas... Mano, você vem para cá. Olha, a gente sabe que o outro continente está para a esquerda. Por que a gente sabe isso? Tipo... A gente descobriu alguma coisa lá no meio? Acho que não, né? Né? O pessoal está espalhando o hinduísmo. Eu posso tentar espalhar também para essas outras cidades ali. Fortaleza está quase terminando o local sagrado. A gente vai poder comprar um apóstolo ali também. Você vai para... Pode vir para o Rio de Janeiro. Para cá. Você vai espalhar novamente. Apesar de que aqui não é uma boa eu espalhar. É... Acho que é melhor eu chegar até Fortaleza e espalhar. Fortaleza tem mais gente. Aqui só tem dois. Rapidão vai converter. Está do lado do Rio de Janeiro. Está susse, eu acho. O que é isso? Ah, tá. Unidade morta. Morta. Volta. Não pode explorar novamente? Ok, vem para Curitiba então. Vem defender lá. É... Distrito a gente vai fazer em breve. Ah, sim. Eu queria fazer o acampamento. Tanta coisa que eu queria fazer na minha capital. Tanta coisa. Roma está aqui embaixo, velho. Eu estou quase colocando uma rota comercial de Salvador para Fortaleza. Vai terminar o celeiro em breve. É, vamos transferir para Salvador. É a cidade que mais precisa por enquanto. Cara, eu não vi uma baleia nesse jogo até agora. Ó, finalmente a gente vai descobrir Roma, hein. É, você pode entrar sim aqui, mas vem para cá. Vamos explorar aquilo ali. Já que o navio... Eu não fiz um bom trabalho usando o navio ali. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. É... Não posso construir um teatro. Aqueduto. Isso aqui eu posso construir. Ah, só preciso de 10. Eu pensei que era 8, mas na verdade é 10. Ok. Eu poderia construir o Carnaval de Rua porque é o meu distrito bônus, único do Brasil. Então não conta para o limite de distritos. E o Aqueduto também não conta para o limite de distrito. Tá. Biblioteca também não é uma má ideia. Muralha Antiga não é uma má ideia. Para de biblioteca, depois Muralha Antiga. E esses distritos, cara, eles são muito bonitinhos. Tipo, dá para ver a biblioteca sendo construída aqui. Dá para ver a arena, sei lá. Tudo sendo construído e tudo quando termina de construir também. Bora disseminar o resto da religião. 200 sem zoeira. Por que que não converteu essa cidade? Fica aí a dúvida. Você simplesmente fortifica. E esse construtor pode vir aqui para as bananas. Porque já cresceu para a banana, então está de boa. Dois turnos para a gente terminar o celeiro. E poder finalmente crescer numa velocidade razoável aqui em Salvador. Tá complicadinho. O que é isso? Zanzibar fez as pazes com Gandhi. Ganses fez as pazes com Trajano. Legal. Então, você vai para... Provavelmente para o Rio de Janeiro. Quatro de comida, dois de produção. Posso mandar para a Retium também. Que vai fazer a estrada aqui. Vai ajudar meus soldados a moverem por isso. Por aqui. Seria uma boa. Posso também atacar direto... Direto não, né? Mas posso atacar Roma, eventualmente. Na verdade, eu acho que vou atacar Mumbai mesmo. Mas a minha... Rota... Vai para o Rio de Janeiro. Tá de boa. Você vem para cá. Espero que eu consiga passar consigo. Que bom. Quer dizer, consigo? Não, isso aqui é oceano. É... Trajano. Você está menos infeliz, né? Vamos fazer acordo. Fronteiras abertas. Não. Eu quero fronteiras abertas. Ok. A gente pode também fazer mais diplomacia, né? Que eu quase não estou fazendo. Por exemplo, Felipe. O que a gente pode fazer de acordo aqui? Ele não tem quase nada. O que você me daria pelo diamante? Não, você já tem diamante. Se eu te dar presente. Bom, vamos ver de 100 aqui. Não. Ele não me daria. Ok. Deixa para lá. Gandhi. Você já tem diamante também? Todo mundo tem diamante nesse lugar, velho. Na verdade, deixa para lá. Será que o Trajano tem diamante? Tem. Meu Deus, velho. A gente pode declarar a guerra surpresa, né? Só que isso vai ser pena de belicosidade. Uau. Essa palavra ficou boa. Ei. Move. Ah, não dá. Eu já cliquei próximo turno. Tinha esquecido. E uma coisa bacana é que quando você tem open borders com alguém, a linha fica tracejada. Eu mencionei isso no começo do jogo, mas vale a pena relembrar. Quando você está no território inimigo, inimigo não, território de outra pessoa, você só move um tile por vez. É engraçado isso. Você vai melhorar a banana. Mais um de ouro nessa plantação. Top. Salvador melhorou, criou mais uma cidade. Eu com certeza quero trabalhar isso aqui, porque três de comida, dois de produção e um de ouro é muito bom. É, no geral é isso mesmo. Eu acho que Salvador agora pode se dar o luxo de construir alguns barcos pesqueiros. Onde fica isso? Carruagem pesada, batedor. Será que eu não tenho tecnologia de barco pesqueiro até agora? Ah, eu preciso de um construtor. Rapaz, essa me pegou de surpresa. Ok, faça um construtor. Bora melhorar esses dois tiles. Depois eu vou construir o porto bem ali. Fortaleza. Terminou o distrito sagrado. A gente pode pegar um santuário. Eu acho que eu vou focar nisso agora. Pra gente ter mais fé. 11,5 por turno. Eu quero acumular fé pra eventualmente comprar grandes pessoas e tudo mais. A cultura única que seu povo está desenvolvendo é surpreendente. Tá, vamos ver se a gente tem como ver a vitória cultural. Quanto de cultura... Eu sou... Ah não, a Índia tá liderando. Eu tô em quinto lugar. Hehehe, reclamar bastante. Legal. Então a gente pode mudar a política. Pão de grande escritor ainda é o que eu quero? Hum, será que é pão de grande general? Hum. Eu acho que eu vou investir no grande escritor. Esse aqui eu ainda quero, esse aqui eu ainda quero. E unidades eu ainda quero. Quais foram as novas? 100% de produção para edificações e defensas? Não, nenhuma dessas me interessa. Tá, você pode voltar pra cá. E... Dois portos eu não vou construir. Eu quero matemática, na real. Porque vai dar mais um de movimento pra unidades navais. Eu quero que esse cara chegue lá no... Não, não quero mais. Tá bloqueado. Engenharia militar é interessante. Bora ver. Matemática já está melhorada, né? É meio que... Ah, maquinário também é bom. Vamos, vamos de matemática que já tá melhorado. Cívico. Tá. Com seu acampamento eu não vou fazer. Fundo uma religião eu vou fazer. Eu já fiz, na real. Qual que é o meu próximo governo? Monarquia. Eu preciso de dois distritos de campos. Eu poderia fazer um outro aqui em Salvador. Por incrível que pareça, eu acho que é a cidade que vai me dar mais bônus de campos. Olha isso. Seis de fé. Ou seis de ciência. Curitiba, se fosse fazer um campos, seria no máximo um. E Fortaleza, se fosse... Se fosse fazer um campos... Ah, dois no máximo. É. Então depois desse construtor, eu vou fazer um campos aqui. Hs bônus logo. Aumentar a minha ciência por turno. Ver se eu consigo correr atrás dessa aí. Né, que eles estão... Opa, que é isso? Eu vi um... Um ícone... Um som de... Bárbaro, alguma coisa assim. Tá, você vai... Fortificar. Você explora pra cá, só pra ver que isso aqui vai estar bloqueado, eu acho. Yep. Produção no Rio de Janeiro. Nós terminamos comerciante. Não foi o comerciante que a gente terminou. É... Gostaria de saber o que que foi. Muralha... Eu acho que foi um negócio, tipo... Acho que foi biblioteca. Acho que foi biblioteca, é. Muralha antiga. Darei um bônus pra gente em alguma coisa. Não lembro do que. Porque... Acho que na verdade a gente já... Já passou o bônus da muralha antiga, né? Era engenharia. Não precisa de uma muralha antiga. O jardim em suspenso é uma boa. Eu não quero construir ali, porque tem um aqueduto que eu quero construir ali. Carnaval de rua pode ser em qualquer lugar. Jardim em suspenso. Bora lá. Podia ter removido com o Builder, né? Dei errado. Podia ter usado a mesma coisa aí de antes. Infelizmente. E eu passei o turno de novo porque eu esqueci. Era pra eu terminar o episódio. Ah não, mas aí temos aí a chance de nos redimir. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Civilization VI. Se tiveram gostado, deixa aquele like. Não esquece de conferir mais tarde quando tiver mais episódios aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E aí Tchau.